A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi Eu faço parte da natureza Muitos bichos fazem Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi A vaquinha faz no pasto, o bebê faz na fraldinha Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi O cavalo faz bastante, o cabrito faz também Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi O cachorro faz no pneu, o papai faz no banheiro Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi Eu faço parte da natureza Muitos bichos fazem Eu sou o Xixi, Xixi, Xixi Xixi, Xixi, Xixi Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Pum, Pum, Pum Eu faço parte da natureza Muitos bichos fazem Eu sou o Pum, 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 Pum A vaquinha faz toda hora, o bebê faz bem baixinho Eu sou o Pum, Pum, Pum Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Pum, Pum, Pum O cavalo faz bastante, o cabrito faz também Eu sou o Pum, Pum, Pum Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Pum, Pum, Pum Um cachorro faz pedido, o papai faz bem alto Eu sou o Pum, Pum, Pum Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Pum, Pum, Pum Eu faço parte da natureza Muitos bichos fazem Eu sou o Pum, Pum, Pum